E é hora da nossa conversinha de pé de orelha aqui nas garras da patrulha com o seu Procélio. E eu já chego mandando alô. Um alô para o pessoal de Itaboraí, do Rio de Janeiro. O Flávio Antônio, a mãe dele a Dona Vina, o pai o seu Antônio, a irmã dele Viviane, o cunhado Lando e o amigo dele, o Ionho. Todos em Itaboraí, no Rio de Janeiro, nos assistindo pela NGT. Seu Procélio e quem não perde um só programa, lá em Natal, no Rio Grande do Norte, é o Arthur Bezerra e a avó dele, Dona Flávia Augusta. Eles são fãs do Tizio. Pessoal, por falar em Tizio, o vídeo do clipe dele já tá bombando na internet. E você também pode baixar a música. Bem, seu Grocélio, depois dessa sessão de alôres, vamos ao nosso assunto de hoje. Papo! Seu Grocélio, uma cantora de cabarera deu uma declaração dizendo que está pronta para perder a virgindade. Quer dizer que ela é uma cantora de cabaré e ainda é vixe. Segundo ela, né? Olha aí, Zé Brasil, que exemplo, né? Essa mulher, essa mulher mesmo trabalhando num cabaré, conseguiu segurar a periquita? É, seu Grocélio. O problema é que ela não é tão menina, tão jovem como o senhor imagina. Zé Brasil, e quantos anos ela tem? Uns 30, 40? 70. 70, seu Grocélio. 70 anos. E ela é exigente. Ela diz que não quer se casar com qualquer um, não. Ela quer um homem alto, forte, robusto, moreno e milionário. Ah, é? É. Zé Brasil, mas isso é o que ela quer. Conseguir é outra coisa. Deixa eu mostrar, seu Grocélio, uma foto dela para o senhor. Essa aí, ó. Peraí, Zé Brasil, isso é ela ou é o Rodestude? Não, seu Grocélio, é ela. Eita, rapaz, a bicha parece que é roqueira, né? É, mas eu tenho uma foto dela aqui mais comportada. Veja essa aí, ó. Zé Brasil, se ela não casou quando era nova, agora até é difícil. Esse é o seu Grocélio. E essa vovó aí tá baqueada. E não saia da ira. Já já tem muito mais aqui nas Garras da Patrulha.